Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre uma rede social chamada Like. Antes era só Like, com L-I-K-E. Hoje é Like-E. Enfim, mudanças que não fazem o menor sentido e que não tem nada a ver com o conteúdo que eu vou trazer aqui. Por quê? Porque existe um problema muito grande, que eu já falei em alguns vídeos, que é relacionado a você deixar o celular à vontade para as crianças. É lógico que sempre que eu falo disso aí, vem pessoas falando, ah, mas a vida está muito corrida, eu preciso deixar o celular porque eu não tenho como dar atenção ao meu filho e é uma forma de distrair. Me desculpa, eu não concordo com esse tipo de argumento porque se a sua vida já era corrida antes de ter um filho, ela seria muito mais corrida depois que você tivesse o filho, digamos assim. E você tem responsabilidade sobre ele e acredito que tudo que aconteça com ele é problema seu. Mas enfim, isso aí vai da responsabilidade de cada um e da consciência de cada um. O problema é que sempre vão chorar depois, porque a criança com o celular na mão, ela... Gente, a gente sabe que a criança parece que está 10 anos luz na nossa frente, que é incrível. A gente ficar sabendo de uma coisa hoje, essa coisa já acontece, só faz alguns anos. É impressionante. Mas enfim, para que eu continue esse vídeo falando dessa rede social e a polêmica que foi envolvida, só vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho e se gostou do vídeo, deixe aquele seu like que ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Principalmente quando eu falo desse tipo de vídeo, porque o YouTube parece que não recomenda. Mas enfim, vamos lá. Eu estava lendo algumas matérias e eu me deparei com essa rede social. Para quem não conhece a rede social Like, ela é um TikTok diferenciado, digamos assim, mas com o mesmo intuito, que é fazer vídeos curtos e fazer a galera dar risada. Basicamente isso. Mas ela não foi lembrada por esse motivo, né? E não divulgaram essa rede social por esse motivo. Ela foi envolvida em uma outra polêmica envolvendo as crianças. O que acontece? Essa rede social, como ela é lá de Singapura, foi criada em 2017 e por isso não é tão conhecida, mas ela vem ganhando uma popularidade grande a cada dia que passa. E ela vem se tornando alvo de algumas pessoas que estão em busca das crianças, se é que você me entende. A rede social, como ela não é tão conhecida e as crianças usam, parece que ela não tem tanta vigilância. Apesar de você, quando você faz a inscrição, você baixa o aplicativo, você tem a opção lá de desativar comentários, de desativar busca, enfim, alguma coisa do tipo. Eu não procurei saber tanto. O que me trouxe até aqui, o que trouxe o vídeo para esse canal é que ele virou alvo das pessoas, de pessoas maiores de idade que estão lá para procurar as crianças. Então, assim, eu vou ler para vocês aqui um pouco da matéria para vocês entenderem o que aconteceu. Like ou likee, eu não sei como que eles vão falar. A rede social moda entre crianças que virou alvo. E vocês já entenderam. Na própria plataforma que vem crescendo em todo o mundo com vídeos e filtros para jovens, meninas reclamam de aproximações suspeitas. Ou seja, pessoas que vão lá ver os vídeos que as meninas estão fazendo e vão lá fazer elogios, vão lá fazer comentários maldosos, com segundas intenções, enfim. Aquelas coisas que é um assunto que vem tomando conta e é recorrente, parece que cada vez mais. E que envolve, sim, direta ou indiretamente, as crianças à vontade na internet. Que eu já falei isso e eu já tenho certeza que as pessoas já começam a fazer comentários porque eu já estou acostumado a receber. Mas vamos lá. Não é difícil encontrar comentários como esses em vídeos de meninas de 12 e 13 anos de idade. Que são aqueles comentários maldosos e desrespeitosos que precisa sim da vigilância de um maior de idade, pai, mãe, o responsável, pela criança para saber o que está acontecendo ali. Por trás das mensagens, perfis de homens adultos e idosos ou sem fotos e nome. O normal, né, é quando existem essas pessoas que estão em busca dessa loucura toda aí, é sempre idosos, homens e pessoas com um problema que querem fazer maldades. Por isso que exige, sim, uma vigilância, um cuidado de um maior ou responsável pela criança para saber no que ela está mexendo. Muito parecido com o TikTok e desconhecido por grande parte do país, o like se tornou, ao mesmo tempo, um refúgio para crianças se divertirem com filtros divertidos e músicas em um terreno fértil para aproximações suspeitas de desconhecidos. Assustadas com os que viram no celular das famílias e familiares, especialmente mães de grupos de mulheres, estão usando as redes sociais e lojas de aplicativos para fazer alertas. Tomem cuidado com as crianças, está cheio de pessoas fazendo comentários nojentos. É atorrizante escrever uma usuária. Na própria plataforma, se você fizer uma busca rápida para saber sobre essas pessoas que querem saber fazer essas coisas ruins com as crianças, as próprias crianças estão relatando para que eles parem de fazer esse tipo de comentário, esse tipo de busca e essa loucura toda. O like permite que você visualize vídeos de outras pessoas, mesmo sem segui-las. Eu acho que é aí que está o problema, né? Porque hoje em dia, de repente, para você ver alguma coisa de alguém, você precisa seguir, aí aquela pessoa vai receber aquela solicitação, vai autorizar você a ver o que ela está postando. Nesse caso aqui, essa plataforma não exige isso. Então, eu posso entrar lá, qualquer pessoa pode entrar e ver todos os vídeos que estão sendo publicados, sem mesmo ter que seguir aquela pessoa. Então, isso é uma grande falha. O like permite que você visualize vídeos de outras pessoas, mesmo sem segui-las, e vice-versa, de acordo com o algoritmo. Ao fazer uma conta, ela é pública e visível a todos, mas há a opção de desativar comentários e mensagens privadas de estranhos caso as crianças alterem as configurações. Não há números oficiais na rede do Brasil, mas dados divulgados em agosto pela Jove, a empresa chinesa Mãe do Like, apontam para mais de 150 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Um crescimento de 86% em um ano. Foram mais de 7 milhões de downloads só entre julho e agosto deste ano. Alguns usuários brasileiros populares chegam a ter 5 milhões de seguidores. A SaferNet, a associação civil que combate crimes virtuais e violação dos direitos humanos, revelou à BBC News Brasil que, apesar de ser uma rede social pouco falada e monitorada por adultos, já foram registradas denúncias envolvendo o like com intensificação nos últimos meses. Enfim, na própria matéria que eu vou deixar aqui para vocês lerem com mais calma e com todos os detalhes que, se eu falar que o meu vídeo é bloqueado, vocês vão entender a gravidade do problema e o porquê que exige uma fiscalização maior dos pais ou responsáveis pelas crianças que estão usando essa plataforma. De fato, é uma plataforma que, pelo que eu vi aqui, vai crescer muito, mas enquanto ela não cresce e ela fica sem a fiscalização que ela precisa, como, por exemplo, você fazer um cadastro e você não ter que seguir a pessoa para conseguir ver tudo o que ela está postando. Para mim, isso aí é um grave, é um problema gravíssimo, porque eu quero postar coisas e eu quero que quem veja seja autorizado por mim. A não ser que seja o YouTube, que eu faço vídeo, eu espero que as pessoas se inscrevam, acompanhem o meu conteúdo ou algo do tipo, mas é algo que é protegido. Eu não vou chegar aqui e eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho a consciência que se chegar alguma coisa estranha, eu vou saber me defender. Diferente das crianças que estão ali só para se divertir e se deparam com a maldade das pessoas que estão para outras finalidades. Enfim, resumo geral. Alerta para esse tipo de plataforma. Não estou condenando a plataforma, mas eu estou sim alertando os pais para que intensifiquem ou aumentem a vigilância que eu tenho sobre as crianças, porque como eu disse no começo do vídeo, as crianças estão anos luz na nossa frente e elas têm acesso a coisas que a gente de repente só vai saber depois de muito tempo. Só que acontece que quando um adulto ou o responsável que deixou acontecer isso e não se previniu, pode ser que quando ele descubra, seja tarde demais. Então o estrago já tenha sido feito e enfim, eu não preciso entrar mais em detalhes porque a gente está cansado de ouvir relatos e pessoas falando desse problema que precisa sim ter uma vigilância de um adulto, de uma maior idade, de um responsável e de alguém que sabe a intenção do outro. Quando você permite o seu filho ou sua filha fazer vídeos, você sabe muito bem os comentários. Quando você lê aqueles comentários que deixam para eles em determinados vídeos, você sabe, você conhece, você diferencia quando uma pessoa está admirando o trabalho, está dando risada do que ela está fazendo ou se ela está com outras intenções. É basicamente isso que eu percebo. Eu, pelo menos, eu ainda não tenho filho, mas tem crianças em casa e eu estou sempre alerta quando eu vejo que eles estão postando alguma coisa e principalmente nos comentários e nas pessoas que estão seguindo. Porque são pequenos detalhes que podem fazer toda diferente lá na frente e proteger de problemas maiores que eu não preciso nem citar aqui porque é triste. Mas, enfim, fica aqui o meu alerta. O vídeo de hoje é esse para que vocês fiscalizem ainda mais os celulares que estão à vontade nas mãos das crianças. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe aquele seu like. Me segue lá no Instagram que eu posto algumas coisas bem legais lá também. E se você é novo, não esqueça de se inscrever, ative o sininho que sempre que possível tem vídeo aqui. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui.